E nós estamos de volta com Cidade Alerta, o maior volume da informação da TV Sergipana. Olha, o uso de bloqueador de trava tem sido cada vez mais comum por parte de arrombadores de veículos. Tem muito mal a usado. Já falamos sobre esse assunto aqui e volta a repetir. Essa ação criminosa tem sido registrada com frequência na área dos mercados centrais. Por isso, ao estacionar é preciso ter muita atenção. É o caso em que a tecnologia está a serviço do crime. Detona na tela esta reportagem da Aline Aragão, por favor. O estacionamento do mercado Virgínia Leite Franco, no centro de Aracaju, tem liderado a lista de locais com maior incidência de roubos e furtos de objetos deixados dentro de veículos. Quem para o carro aqui precisa ficar alerta. O estacionamento aqui está perigoso, apesar de ter esse pessoal que toma conta dos carros aí, mas não é garantido. Você larga o carro aqui e quando você volta está aberto. O produto que estiver dentro, se você deixar visível, leva o mesmo, que não tem jeito. E todo cuidado é pouco. Eu, geralmente, quando paro o carro, não gosto de deixar nada dentro, não. Se deixar até uma sacola de plástico vazia ou com a roupa dentro, eles vão para ver o que é. Hoje nós só temos a proteção de Deus, porque o negócio não está fácil, não. A utilização do bloqueador de sinal tem sido uma das práticas mais comuns utilizada pelos criminosos aqui na região dos mercados. Por isso, ao descer do carro e fechar a porta, é importante dar aquela puxadinha para conferir que a porta está mesmo travada. Agora, recentemente, nós tivemos um prejuízo aqui de 6 mil reais em produtos de cosméticos e nós identificamos por conta de câmaras de segurança, os indivíduos já foram identificados e vamos encaminhar à justiça. Agora, a recomendação da polícia é que as pessoas bloqueiem e vá confirmar com a mão para ver realmente se a porta está travada. Mas o alerta vale também para outras modalidades do crime. Neste vídeo, produzido pela Guarda Municipal de Aracaju, o exemplo de um golpe muito praticado no local. Quando o motorista chega ao veículo, é surpreendido por uma pessoa informando algum tipo de problema no carro. Geralmente, um arranhão amassado ou pneu furado. Assim que o condutor desce para verificar, o processo se aproveita e retira os objetos que estejam no interior do veículo. Se alguém abordar, informando que tem algum tipo de arranhão ou pneu furado, é ignorar. Se ignora, vai embora. Temos o telefone 153, que é da Guarda Municipal, o 190 da Polícia Militar, que atua nessa área também. E aí sim, nós podemos fazer um trabalho. Porque no momento que você para e olha o dano, eles são muito rápidos. Olha, meus amigos, esse equipamento que os ladrões usam, eu sei o que é. A polícia também sabe. Não vou passar aqui, porque eu não estou pronto para dar ferramenta para bandido. Agora, como evitar que isso aconteça? É você que é dono de carro. O cara pega a chave do carro, às vezes dá as costas, sai andando. E ali, o carro não trava, porque o bandido está mais esperto que ele. Todo cuidado é pouco. Quando você travar o carro, confere, veja se está travado. Porque, do contrário, tem um cara ali olhando. E você saiu, ele vai, ele rouba. Dando um mole para a costa. Jacaré que vacila, vira bolsa de madame, tá? E vamos agora, mais um parceiro do programa Cidade Alerta. É o minha amiga Carol. Boa noite, Carol. Olá, boa noite a todos vocês que estão em casa assistindo Cidade Alerta. Eu sou Caroline do IEP. E eu gostaria de começá-lo fazendo uma pergunta. Pergunta, vocês já começaram a construir o seu futuro? Aqui no IEP, você vai encontrar cursos profissionalizantes com parcelas que cabem em seu orçamento. Então, vamos às promoções da semana. O curso de eletricista está com a parcela de R$ 64,00. Mestre de obra com parcelas a partir de R$ 76,00. O curso de pintura e gesso com parcelas a partir de R$ 73,00. Além dos cursos de informática, projetista digital, atendente de farmácia, inglês, que você vai pagar parcelas a partir de R$ 65,00. Lembrando que o nosso certificado é reconhecido nacionalmente. Fazemos encaminhamento para o mercado de trabalho. O IEP tem consultores até as 22 horas, aguardando a sua ligação. Ficamos localizado na Avenida Barão de Maruim, número 20. E vamos aos contatos. Os nossos contatos, 3211-3062. Repetindo, 3211-3062. E 99921-0555. Então, venha fazer a diferença, venha construir o seu futuro aqui no IEP. IEP Instituto Profissionalizante. Muito obrigado, Carol. Olha, no dia 3 de março deste ano, em Laranjeiras, um homem foi saqueado em um bar. Eu vou explicar os detalhes deste misterioso caso. Gilvão dos Santos estava num bar com amigos. De repente, um homem que estava com uma faca partiu para cima dele. Houve uma confusão danada. Uma baixaria. Voou cadeira, foi mesa para todos os lados. Um corre-corre, um bate-boca. Meu amigo, foi desesperador. Aí, o Edivaldo Nogueira, mais conhecido como NEM, amigo do Gilvão, tentou apartar a briga. Resultado, NEM foi esfaqueado ao tentar proteger o amigo e morreu dentro do bar. Pois bem, mais de quatro meses depois, o assassino continua solto. A repórter Jéssica Cruz foi ao encontro da família da vítima fatal, o NEM, e também conversou com o sobrevivente do ataque. Detona o vídeo. O crime aconteceu no dia 3 de março, aqui no município de Laranjeiras. O Edivaldo Nogueira estava em um bar, aqui no município, quando foi surpreendido por golpes de facada. A gente vai conversar aqui com familiares, os irmãos, que estão todos reunidos para pedir justiça. É que há meses eles querem uma resolução do problema e, até agora, o suspeito de ter praticado este assassinato está foragido, está sendo procurado pela justiça. A gente vai tentar entender melhor esse caso, a gente vai conversar aqui com quem estava no momento, onde aconteceu, no momento em que aconteceu este crime contra o Edivaldo. A gente vai conversar aqui com este senhor, como é seu nome? Gilvan. Gilvan, o senhor era amigo, né, do Edivaldo? Amigo e compadre de filho. Estava neste momento, conta pra gente, explica pra gente como aconteceu. A gente estava num bar tomando uma cerveja, o infeliz não estava presente no momento. Diante, uma meia hora depois, ele apareceu em outro bar de frente e me chamou. Ele atravessou o lado do bar que ele estava, pro lado que eu estava, me chamou. Quando eu me aproximei dele, ele pôs a mão no meu ombro e disse, Vandinho, você sabia que nós temos uma conta pra acertar? Aí ele puxou uma faca da frente da cintura pra me furar. Eu entrei no tal corporal com ele, essa faca quebrou. Só que quando a faca quebrou, eu peguei a camisadinha, ele puxei ele, ele pegou uma faca de talas costas de madeira e me deu a primeira facada aqui na minha barriga. Quando eu virei pra correr, ele deu a outra nas minhas costas, aí eu consegui correr. Só que no momento, meu compadre estava bêbado, lúcido na mesa do bar. Mas naquela confusão toda, eu correndo atrás dos carros, meu compadre se acordou, se assustou com o barulho e se acordou. Ele estava de cabeça baixa na mesa? Dormindo, bêbado, mas com o barulho ele se acordou, tomou aquele tudo e se acordou. Aí viu que era eu correndo, todo cheio de sangue, ele levantou e foi de encontro, pau em pau, pau assassino. Aí ele levantou a mão assim, ele não fez nada, só levantou a mão pedindo calma. Ele aí meteu uma faca aqui no peito do meu compadre, meu compadre já caiu morto. O alvo era você? O alvo era a mim. E o que foi que ele disse quando praticou esse crime, quando teria praticado esse crime? O que foi que ele teria dito a você? Ele teria dito, ele ainda tentou com outra faca, porque o dono do bar veio, deu umas cadeiradas nele, ele caiu, foi na casa da mãe dele, pegou outra faca e veio de encontro pra mim e disse, já matei um, vou ter que matar o outro também. Que história, meu Deus! Amigos numa mesa de bar, bebendo, uma cachaçinha, uma cerveja, um vinho, seja lá o que for, um momento de congraçamento entre amigos. E aí começa aquele bafafá, aquela confusão, e um amigo puxa a faca e mata o outro amigo, o Edivaldo Nogueira morreu. Edivaldo não é prefeito, não, gente, pelo amor de Deus, Edivaldo lá de Laranjeiras, conhecido como NEM, este é o Edivaldo Nogueira. E a família da vítima cobra a solução deste caso, seja. A família está indignada, os irmãos estão aqui reunidos porque querem justiça, vocês tentam entender a motivação deste crime, né? Um rapaz de bem, que vocês viam sempre, e que agora não está mais presente entre vocês, né? É verdade. Na verdade, o nosso irmão era um cidadão comum, um cara amigueiro, né? Tem muita amizade aqui. E o que nós queremos, na verdade, é que a justiça trabalhe, né? Faça o trabalho, o verdadeiro papel da justiça, que a gente quer esse cara preso, né? E outra coisa, todo mundo sabe que é típico da família, né? A família, né? Tio já matou, pai já não sei o quê e tal, e ele vem, né? E faz mais uma vítima, quer dizer, e a mãe dele, para completar, fica andando falando bobagem. E a gente, aqui a família, a gente está querendo justiça, né? Quer dizer, vai fazer cinco meses e nada, né? Nós fomos lá no promotor, no delegado, a gente está dando todo apoio, mas até agora nada. Nós estamos sentindo que os policiais, o delegado, os promotores, estão com dificuldade em encontrar esse cara. Quais as explicações dadas pela justiça, pela delegacia, daqui do município de Laranjeiras? Olha, nós estamos pesquisando, estamos apurando, estamos correndo atrás, só isso e mais nada. Só que a gente está sendo muito lento. Nós acreditamos na justiça, mas é preciso fazer valer, prender esse assassino, porque senão vai acontecer com outras famílias. Eu vou continuar com esse caso. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, porque a Gilmara, a nossa Gilmara, está me chamando. É com você, Gilmara. Se você procura variedade e preço imbatível, você não tem que perder tempo rodando por aí. Você tem que vir para a Capite, porque olha só o que tem aqui. Modelos de bolsa feminina de R$ 75,00. Você compra uma e ganha outra. Tem também aquele modelo de costas e a promoção de mala para a viagem continua. Além da variedade de tamanhos e cores, você compra grande e ganha uma capa protetora. Mas se você vai viajar uma viagem mais rápida, olha só a bolsa para a viagem com rodinha. Tem também os modelos individuais, menor a partir de R$ 30,00. Mochila é referência na Capite. Tem esse modelo com cabo de aço muito resistente, que a Capite desafia a achar uma mais barata no mercado. E uma infinidade de mochila casual a partir de R$ 29,90. Isso mesmo. Então, olha, não perca tempo rodando por aí. Venha para a Capite, calçador João Pessoa, número 181, no centro da cidade. Você só vê aquelas famosas escadinhas que você já conhece. A loja no primeiro piso, uma loja climatizada, moderna, um atendimento de primeira esperando por você. Então, olha, siga o meu conselho. Vem logo para cá. Bom, Jumar, agora eu vou continuar com a história do Edivaldo Nogueira, o que mataram lá em Laranjeiras. Tem mais, viu? Essa história está muito embolada. Cadê o assassino de Edivaldo Nogueira? É por isso que você vai acompanhar comigo mais um trecho da reportagem da Jéssica Cruz. Põe no ar. A senhora é irmã dele, né? Sou. Sou, Elenio de Nogueira. A gente queremos justiça, porque nada foi feito até agora, entendeu? E a gente está com medo, a mercê, porque ele é muito vingativo. A gente está com medo. É um sentimento de medo e também de que vocês não têm mais o irmão de vocês dentro de casa. É verdade. Ela era um irmão, era um filho, era tudo. Tudo para a gente. Tudo. Tudo. Ele deixou filhos? Deixou quatro filhos e um especial. Ou seja, é uma situação bastante delicada. Pessoas que dependiam do Edivaldo. Vamos tentar aqui conversar com mais gente, com mais irmãos, porque são muitos aqui reunidos pedindo realmente essa justiça, né? Vocês estão indignados, né? É triste ver que o Edivaldo não está mais aqui, que o crime ainda não teve uma resolução. Verdade, verdade. E um é que meu irmão mais novo, né? O que a gente amava muito, porque a gente já não tem mãe nem pai. Aí veio esse assassino, tirou a vida do meu irmão, sem ter nada a ver de problema nenhum. Que meu irmão não era de briga, meu irmão não usava droga, meu irmão não era ladrão. O que a gente quer hoje em dia é justiça, que pegue ele e prenda. Qual a lembrança mais marcante que você tem do seu irmão? Rapaz, lembrança eu tenho ele todos os dias, de menino bom, entendeu? Alegre. Sei lá, um irmão que... Fantástico. Fantástico. Sem defeito nenhum. E o que a gente quer é justiça. Realmente, todo mundo aqui muito triste, pedindo justiça, com medo também. Com medo, né? A gente está a mercer, né? No caso, mas tudo o que a gente quer nesse momento só é justiça. Como estão os filhos agora? Como é que estão sendo criados esses filhos do Edivaldo? Bom, está muito, assim, difícil, né? Porque o pai ajudava muito, certo? Era separado, mas ajudava muito. Então, é como se diz, é uma perca muito grande para a família. Nós estamos desassossegados. Desassossegado, todo mundo está desassossegado, porque a qualquer momento ele pode vir e querer matar o resto da família. E isso não pode acontecer, deixar assim, impune. Todo mundo reunido aqui, então, pedindo justiça, querendo realmente que essa situação seja resolvida o mais rápido possível, porque além da justiça ser feita pela morte do Edivaldo, eles estão com medo. Tem o suspeito e querem que a justiça agora tome a decisão. Jéssica Cruz, para o Cidade Alerta. Olha, o crime que teve como vítima fatal Edivaldo Nogueira, o NEM, é de autoria conhecida. A polícia conhece, sabe quem matou Edivaldo Nogueira. Mas, no entanto, ele encontra-se forajado. Bem, gente, agora nós vamos aos destaques do Jornal do Estado, com o Gilvão Força. Quando o Gilvão chega aqui, o pessoal da Tapioca Lagoana começa a bater palma. Quais são os destaques do Jornal do Estado de hoje? É porque está todo mundo ligado aqui na TV Atalaya, né? Olha, nós vamos falar hoje o seguinte, na mira do TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, o levantamento aponta que 67 prefeituras gastam além do permitido com a folha de funcionamento. Vamos falar que o Tribunal de Contas também vai fazer auditoria na prefeitura de Aracaju para verificar a questão da urbanização. Vamos falar que agentes do DENAR que encontram maconha numa casa onde também funcionava um templo religioso. Você exibiu em poucos instantes aí, né? É isso. IBGE divulga censo agropecuário e uma denúncia do Sindipema. 23 creches aqui da capital funcionam sem porteiros. Não esqueça, 7 e 15 depois do Douglas Magalhães aqui na sua TV Atalaya. Vai estar aqui, turma. O Tales, a Cida, Igor, Rosana, Adriano, Rose e Edijano. Todo mundo está assistindo aqui a TV Atalaya. Muito obrigado, Giovanni. Um abraço. Boa noite, bom trabalho para você. Já pensou em ficar milionário? Liga para a promoção, manda prêmio. Agora temos um novo número. É isso mesmo. Anota aí. 04-94-9-2049-1579. Pode anotar no papel ou salvar na agenda do celular. Agora você pode ganhar um milhão de reais. Já imaginou um milhão na sua conta? O que você faria? Chegou a sua chance de ficar milionário. É só ligar para o 04-94-9-2049-1579 e participar. Apenas 99 centavos por minuto. Promoção, manda prêmios. Um novo número para um prêmio milionário. Agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu volto já. juizinha. Aqui. Duplo症. E aí E aí